Oi amigas, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vlog Eu começo arrumando as minhas malas porque eu estava indo pra casa do meu padrasto Porque eu iria gravar lá Eu vou explicar melhor pra vocês no decorrer do vídeo e aí vocês vão entender tudo Mas agora vamos falar dessa mochila, gente, que é maravilhosa Ela é do jeitinho que eu queria, eu personalizei de acordo com o meu gosto Como estamos no mês de agosto e agora vem o dia dos pais, o site está em promoção Então se você quer uma mochila que nem a minha, toda personalizada do jeitinho que você gosta A GoCase tá dando um descontaço pra vocês Que é basicamente as mochilas que nem a minha estão saindo com R$80,00 off E nós temos também o cupom de 10% de desconto que vai estar passando aí na tela pra vocês Então pensa num descontão que tá tendo Todos os produtos são oficiais e licenciados e também tem um ano de garantia E como vocês podem ver, ela é super grande, gente E ela tá cabendo tudo que eu preciso de levar E falar que ela possui 3 repartições E vocês estão vendo que eu tô colocando muita coisa dentro da mochila E tá servindo tudo Dá pra você personalizar com personagens de séries Colocar o seu nome direitinho Escolher tudo, gente Tudo no site eles te dão a opção até mesmo de trocar Tava bem de boa escutando o meu bom vovôzinho E, gente, passando pra lembrar vocês de beberem água também, né filha Cheguei na casa do meu padrasto e fui tomar meu bom banho E já fui fazer o meu skincare também com vocês Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o skincare de uno e noturno E aí vocês gostam bastante de ver as atualizações sobre a minha pele Então eu decidi mostrar pra vocês nesse vídeo Eu comecei aplicando o gel de limpeza da princípio Ele tem me auxiliado bastante no quesito de oleosidade E também tem deixado a minha pele limpa por mais tempo Eu passo o sabonete com o rosto molhado E depois eu fico esfregando por uns 30 segundinhos E enxago e venho com a toalha Dando batidinhas, tá? Não vai arrastar essa toalha não que vai tirar até seu couro Pra lavar o meu rosto eu também tenho lavado na água morna Porque tá fazendo frio, né? Mas nunca na quente E agora a água micelar, né? A água micelar, ela vai me ajudar a remover aquilo que o sabonete não conseguiu remover E sai muita coisa, gente Juro pra vocês, não pulem esse passo Depois disso eu vim com esse serum de mix de ativos da princípio E fui passando no meu corpo E eu passo só nas áreas que precisa mesmo E logo em seguida eu vim passando uma manteiga de café E escolhi minha roupa Oi amigos! Bem-vindo ao vlog Tô me arrumando pra mim deitar Na real eu vou fazer minha devocional antes Tô conversando estranho porque eu tô com uma afta aqui Tá pegando bem no ferrinho do meu aparelho Eu não sei se eu leio o meu livro Eu voltei a ler, gente Nossa, esse livro é uma pancada atrás da outra Mas ainda bem que me falaram que ele é muito complexo Porque realmente ele é muito complexo Tô lendo ele Na real eu voltei a ler ontem Já li até bastante dele, tá gente? Pra quem não gosta de ler livro Olha aqui Já li isso daqui Acho que vou dar uma lida em um capítulo Mas eu vou fazer o meu devocional E eu estou lendo o livro de 1 Timóteo Ainda Eu tenho que passar algumas anotações pra cá Muito que bom dia Como é que vocês são? Vocês estão bem? Espero que sim, hein? Eu acho super engraçado aquele zoom que fala assim Nossa, você deve acordar linda Acordo com certeza Já fui pro banheiro pra lavar o meu rosto Que tava por o óleo E também já fui escovar os meus dentes Que tava só a boca do túmulo E assim, enquanto eu não termino esse processo A minha cara fica uma cara de bosta mesmo Enfim Lavamos o rosto com o mesmo gel de limpeza Vim com esse hidratante da Nivea Eu apliquei em menor quantidade Porque ele deixa a minha pele um pouquinho oleosa E também o protetor solar da L'Oreal Que também deixa a minha pele oleosa Então aplicou em poucas quantidades Ah, Ingrid, mas não é essa a quantidade certa É só você passar a quantidade certa no seu rosto, amiga Pronto Na minha cabeça, essa é a quantidade certa Que o meu rosto pede Então cada um sabe do seu, né? E aí, amigas Como vocês estão no dia de hoje? Agora eu posso dizer que eu acordei E vamos fazer um café da manhã Eu queria gravar aquele vídeo pra vocês Do que eu como em um dia, né? Fazendo a minha dieta Só que aí, eu me esqueci Que hoje eu não janto em casa Eu ia gravar esse vídeo hoje E aí eu me esqueci disso Hoje eu também tenho consulta com a minha nutricionista E aí eu vou... É três horas Tenho que gravar um vídeo sobre cabelo e tal E aí eu vou gravando e vou postando pra vocês Respondendo a pergunta de alguém que comentou nos meus vídeos Eu não lembro quem foi Mas me perguntaram se eu mudei de casa Não, gente, eu não mudei de casa O que tá acontecendo, basicamente, na minha casa Do lado tem uma serralheria Não sei se é serralheria Ah, eu acho que é Enfim E aí, tá fazendo muito barulho Muito barulho E tá impossível de eu gravar vídeo lá Principalmente pra cá, pro canal Pro Instagram também Eu tô muito sumida E aí eu não tô conseguindo gravar lá Então tô tendo que vir uma vez por semana Aqui na casa do meu padrasto Pra postar vídeo E é por isso que a minha frequência também diminuiu Mas, assim, a minha mãe já conversou com ele E ele disse que ia dar um jeito E aguardaríamos Assim, eu entendo do lado dele Que ele precisa de trabalhar Só que eu também preciso E eu tenho um irmão autista em casa E ele fica muito inquieto Com o barulho das máquinas e tal Então minha mãe teve que conversar E aí conversou Deu tudo direitinho E agora vamos fazer o nosso café da manhã Vocês já sabem do meu toque Então eu tive que lavar essas vasilhinhas Que estavam aí Senão eu não ia conseguir fazer o meu café da manhã, gente Agora estou em paz E aí eu fui pro meu café da manhã Que deu super errado Não, eu estava muito na expectativa, né Que desse certo e tal Mas, gente, fracassou totalmente Que eu tive a brilhante ideia De colocar o pão no microondas E não na airfryer Aí deu o quê? O pão ficou murcho Que nem eu Olha só, gente Como o pão saiu Murchinho, coitado E aí eu cortei uma mão E coloquei um pouquinho de iogurte integral E não coloquei aveia, não Mas o certo era colocar, né Mas não coloquei Porque eu estava vencida E basicamente foi essa Minha opção de café da manhã Porque o outro fracassou totalmente No final deu tudo certo, né Eu não comi o pão Porque estava incomível, gente Juro pra vocês Ele saiu tão murcho Coitado, tão murcho Que eu não estou entendendo Fiz o meu pão no microondas, né, gente Quem disse que o pão ficou bom? Horrível E aí eu vou comer só o meu mamão Que eu fiz com vocês Era pra colocar aqui a aveia Só que a aveia que tá aqui Tá um ano vencida Depois de comer Eu fui ajeitando o quarto que eu estava E aí eu comecei dobrando as cobertas mesmo E deixei esse ambiente aí mais organizado Porque era onde que eu ia gravar Amigas, apliquei o tônico no meu cabelo Mas isso daí eu tô gravando pra outro vídeo Que vai sair aqui também E eu não vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho que colocar uma roupa de cama lá no arame Então vamos lá E depois eu acho que eu vou deitar um tiquinho E aí acordar pra fazer o meu almoço Estendi a roupa, né E depois eu dei uma descansadinha de uns meia hora E fui fazer o meu almoço E ficou assim Chegaram as minhas glam bag Do mês de julho E do mês de agosto E aí eu vou mostrar pra vocês A glam Ela tem três opções de plano A glam box Que vem naquela caixona Cheia de coisa Não me engano Vem de 5 a 7 produtos Todo mês pra você E tem também a glam bag Que no caso é que eu pego E aí chega todo mês pra você Uma bagzinha mesmo Tem também o glam pass Que é basicamente um passe pra você ter desconto Nos produtos que vocês querem comprar No site mesmo E aí a glam bag Ela vem de 3 a 5 produtos E eu vou mostrar pra vocês Nós temos também cupom de desconto Que vai estar passando aí na tela pra vocês Tá bom? Eu vou mostrar do mês de julho Veio um batom Eu achei a cor dele muito bonita Ele é um nude Eu amo cor nude assim, sabe? E veio também Um creme noturno Anti-idade E aí ele auxilia na redução gradativa De marcas de expressão E de olheira Ele vem com ácido ferrúlico Extrato de aloe vera Óleo de calêndula Vitamina E Eu tenho um prime dessa marca Satisfy Eu acho que é assim que fala Eu amei Então vou testar o creme também E também Veio Eu tava vendo todo mundo usando, né? Que é esse sabonete aqui, ó De mentos Aí veio pra mim Esse de maçã, gente Veio também Esse gel esfoliante Só que eu não sei Se é pro corpo Ou se é pro rosto Eu vou usar pro corpo, né? E aí veio esse gel esfoliante De pêssego Tem umas balinhas, ó Tão vendo? Que auxilia na esfoliação Agora vamos pra do mês de agosto, né? Que chegou pra mim Veio Então um polo aqui, ó Da Pantene De nutrição E aí eu já usei Gente, eu gostei bastante Eu amei, na verdade É um polo muito bom mesmo Veio também Esse pincel aqui Da Ruby Rose Nossa, e ele é bem Bem fininho Do jeitinho que eu gosto Ele é pra esfumar E também Veio esse creme facial aqui Que auxilia no combate Do envelhecimento precoce Protege contra raios solares Promove uma hidratação E maciez Ele é pra todo tipo de pele também Achei bem grandinho E também veio Esse óleo aqui De cabelo Que eu também tenho usado Eu gostei bastante Não pesou o meu cabelo Pro incrível que parei O próximo que veio também Foi esse frasquinho De perfume Parecia de coisa chique Gente Tem um cheiro muito bom Gente Se você gosta de coisa doce Não é pra você Mas um cheiro tipo Amadeirado Sabe? Nossa, gente Eu amo Amo perfume assim Amei Depois eu vou olhar Até o preço Mas acho que é caríssimo O banho é que as bag Dá pra você ir Guardando um tanto de coisa Já tô cheia Das minhas bag Lá em casa Aí quando vai viajar Você coloca esses produtinhos Sabe? De cabelo É sucessivo Dá super certo Oi, gente Agora eu vou entrar Na minha consulta Eu vou fazer pelo meu celular mesmo Porque eu acho mais fácil E aí eu vou estar entrando Na minha consulta Com a nutricionista Agora É no mês de julho Até agora Eu tô tendo dificuldade Porque no mês de julho Eu saí muito da dieta Tendo mais dificuldade Pra voltar Mas eu tô voltando Aos pouquinho Então Em relação ao documento Tem alguma coisa Que tu tá com dificuldade De seguir Que tu gostaria de mudar Pra tipo Facilitar Essa adaptação Facilitar Essa boa volta Assim Eu não tô conseguindo comer Nas quantidades certinhas Sabe? Então Pra mim Essa tá sendo A minha maior dificuldade Aí assim Em relação à quantidade Tu tá colocando mais Tu colocando menos Como é que tá sendo? Eu tô Eu tô tentando comer Na quantidade certa Só que aí Quando eu pego pra me comer Parece que minha fome Toda acaba Aí eu tô deixando sobrar Entendeu? Gente Consegui Terminar a minha consulta E foi super de boa Super tranquilo Eu falei sobre as minhas dificuldades Que eu tenho E aí Ela vai tentar Dar uma organizada No meu cardápio Pra que eu possa comer mais Vai aumentar também As quantidades de caloria E aí Igual eu falei Eu tava ficando Sem apetite Na hora do almoço Essas coisas E ela disse Que vai diminuir As porções do café da manhã Pra que eu pudesse comer Tranquilamente Na hora do almoço E também Ela vai trocar O meu pão Por tapioca Vou intercalar Igual No dia que eu comer Pão de manhã À tarde Eu vou comer tapioca E aí vice-versa Entendeu? Porque o meu colesterol Como eu havia falado pra vocês Tá muito alto E aí a gente tá fazendo Essas mudanças Igual eu também Já tinha trocado O leite Eu tava tomando Leite integral normal E agora eu comecei A tomar desnatado Já até acostumei Tava fazendo Muita vitamina Coisa assim Colocando muito açúcar E agora eu já diminuí Tanto que eu faço As vitaminas Nem bota açúcar Nem nada Então já deu Uma diminuída Bastante E eu já tô Acostumada Só que aí Quando dá fim de semana A minha rotina Sai toda Do combinado E aí Eu vou tentar Manter o meu combinado Certinho Durante o fim de semana Porque eu tenho Muita dificuldade Mas enfim Foi basicamente A minha consulta Vou mostrar pra vocês As alterações Que teve no meu Plano alimentar Que a nutricionista Foi super rápido Gente eu tinha terminado A minha consulta E em duas horas depois Eu já recebi A minha atualização Do meu cardápio Houve algumas alterações De acordo com Algumas dificuldades Que eu estava tendo Como por exemplo No café da manhã Teve mais duas opções De café Porque no primeiro Eu tava comendo muito E acabava que eu Perdi a minha fome No almoço Sem falar também Que o pão Em excesso Ele aumenta o colesterol Então houve algumas mudanças Agora por exemplo Eu posso estar substituindo O pão por A goma de tapioca Então teve algumas alterações Que eu tô mostrando aí Pra vocês E eu gostei bastante Porque me deu Várias opções No almoço Também reduziu um pouco As quantidades Porque eu falei Que eu tava tendo dificuldade E vem os passo a passo Sabe É isso que eu amo E depois do almoço A próxima refeição Que eu faço É o pré-treino No jantar Já aumentou as quantidades Por causa do almoço Bom Pelo menos Na minha cabeça Isso faz sentido No jantar Também teve outras opções De janta Também no próprio aplicativo Ela vai me dando Algumas orientações Como vocês estão vendo As orientações Que eu tenho seguido São as a respeito Do colesterol Que tá muito alto Nossa gente Sem falar que a minha alimentação Mudou muito Antes era muito pior Do que tá hoje Mas graças a Deus Aos pouquinhos Tá indo E tem várias orientações Que eu posso ir seguindo Bom amigas Nem eu tô acreditando Que eu tô aparecendo aqui Feio dessa forma Pra falar com você Mas eu vim Falar sobre um assunto Que é muito importante Acerca da minha consulta Não adianta Você baixar o aplicativo Porque ele só é liberado De acordo com O seu nutricionista Então pra você Utilizar esse aplicativo Você precisa O nutricionista Ele precisa liberar O acesso pra você Então não precisa nem baixar Se você não tiver O nutricionista Te acompanhando Outra coisa Sobre a minha rotina De alimentação Ela é minha Ela é um plano individual Meu De acordo com as minhas necessidades E de acordo com as minhas preferências Também Então não adianta Você pegar um plano Que é meu E seguir Porque provavelmente Pode trazer algum resultado Claro Mas não é aquela coisa Garantida pra você Então não adianta Vocês pegarem aí O que vocês verem Na internet E usar como se fosse seu Porque cada pessoa Tem uma necessidade Diferente Então é muito importante Lembrar isso pra você E tem coisas Que no meu cardápio Por exemplo Que eu posso fazer Mas que você Dependendo aí Não pode fazer Então vai muito De acordo com o que A sua nutricionista Liberar De acordo com o que Você conversar com ela De acordo com as suas Preferências de comida Também Eu recomendo Que vocês consultem O nutricionista Antes de procurar Qualquer plano Alimentar Antes de seguir Qualquer coisa Entendeu Porque vai te auxiliar Muito mais E vai ser um plano Individual seu Eu vou estar deixando Pra vocês aqui O arroba Da minha nutricionista E Beijão O vídeo foi esse